Por exemplo, quando estarei a comarca de Chaxim, em 1961, não havia local para a sede do cartório. O cartório era a sala de visitas da residência da serventuária. Foram, salvo engano, 18 prédios construídos em dois anos. Esse fundo de reaparelamento, que era o único no país, provocou grande celeuma e inspiração. O desemador Marcílio, ele escolheu e eu fui chefiar a diretoria, na época era a diretoria de documentação e publicações. Nós éramos responsáveis pela datografia dos acordos. Entrei no tribunal em 1953, estou até hoje em 2016. O tribunal é a minha segunda casa. A comunidade tinha um grande respeito pelo juiz. Era uma figura cuja palavra não tinha dúvida. Era um atestado de idoneidade moral se dizer que era juiz. Eu ia, provavelmente, sentenciar uma pessoa, tirar essa pessoa do convívio da mulher, dos filhos. Eu achava muito importante dar uma satisfação, explicar e dizer por que as coisas aconteciam, por que a decisão seria aquela. A magistratura, acho que a gente aprende, no exercício dela, a realmente colocar como uma experiência ou como uma meta de vida. O juiz é uma pessoa muito solitária, porque ele tem que tomar as decisões sem ninguém. Muitas vezes a opinião pública, a comunidade, a própria família cobra. A minha atuação no tribunal de justiça, ela foi relativamente curta. Mas eu tenho que foi, assim, extremamente marcante para mim. Eu fiz uma carreira, fez com que eu me realizasse como ser humano e como profissional. Se eu pudesse, de verdade, eu faria o concurso de novo hoje. Faria tudo a mesma coisa. A minha mãe, que Deus a tenha, sempre afirmou que eu, desde garoto, dizia que eu quero ser doutor de juiz. E a sociedade passou a entender que o judiciário não era uma instituição de repressão, mas sim uma instituição do Estado a serviço da sociedade. Houve uma mudança magnada de 360. O tribunal se tornou acessível. O tribunal foi de encontro ao povo. É um prestigiamento da magistratura do nosso Estado perante as cortes, eu quero dizer. O nosso Santa Catarina é muito bem ranqueado em termos de judiciário brasileiro. É uma justiça das mais respeitadas do Brasil. Imagina ter a honra de presidir uma instituição como essa, centenária, tradicional. Legenda Adriana Zanotto